Podemos? A número regimental declara aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos seus deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência informa que não há a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante. Na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sob a mesa de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado que subscreve requer que, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater o projeto 4.773.2015, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS precedente, pertencente aos municípios. Em votação, requerimento. Em discussão. O deputado que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, com a Comissão de Cultura e a Comissão de Esporte, Lazeiro e Juventude, para debater o projeto 4.773.2015, de autoria do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Que seja encaminhado ao secretário de Esporte, pedido de informações sobre o inteiro teor do Projeto de Lei 4.773, de 2017, a autoria do deputado Paulo Guedes, no sentido de exarar nota técnica em face do mesmo, com vistas a subsidiar os trabalhos prévios legislativos. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Que seja realizado à audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater os reflexos da Lei 22.796, de 2017, sancionado pelo governador do Estado, que autoriza o encerramento das atividades da Supranor, em Unaí. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Que requer que seja realizado à audiência pública da Comissão, em Unaí, para debater os reflexos da Lei 22.796, de 2017, sancionado pelo governador do Estado, que autoriza o encerramento das atividades da Supranor. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Fabiano Tolentino. O deputado que subscreve, requer que seja realizado à audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater os impactos da proibição da comercialização e manuseio da queima de fogos e artifícios, que podem causar a indústria de fogos em Minas Gerais, especialmente no município de Santo Antônio do Monte. Em votação, reconhecimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Fabiano Tolentino. O deputado que subscreve, requer que seja realizado à audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, com a Comissão de Agropecuária, Agroindústria e a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuído, para debater a atuação da Copasa no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve, que seja enviado cópia do ofício press-AFFMG, número 0317, subscrito pelo presidente da FEBRAFIT e pelo diretor-presidente Simval Pereira Silva, a todos os deputados e senadores federais, ressalta o oportuno que o documento tem anexo, apresenta a proposta, com a finalidade de equacionar a questão relacionada à Lei Candir. Assim, diante do exposto, quanto com o apoio da aprovação desse requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Então, passa o presidente, o deputado Braulo Brás, para qualquer votação, requerimento de meia autoria. Em votação. Em votação, requerimento. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, do deputado Roberto, se realizaram visita à usina fotovoltax de Tirapora, operada pela empresa EDF, com a finalidade de coerção referida em empreendimento. Requerimento do deputado Roberto Andrade. Em votação, o projeto. Deputados, eu aprovo para eles com 100 contas. Foi aprovado o requerimento. Revolvo a palavra ao presidente da comissão, Roberto Andrade. Indago aos deputados, se mais alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto